no Ligação Total, mensagem do dia. Mensagem do dia por aqui ainda sobre as crônicas de Marta, né? Obrigada Lígia por ter mandado esse essa mensagem aqui pra mim. Bom, tem alguns nomes aqui, quando a gente fala em nomes de 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 pessoas de fora, de outros países, a gente não sabe pronunciar muito bem, mas enfim, vou pronunciar da minha forma. Mas, o contexto está aí e o título já é bastante chamativo. Agir é vital. Eventos online facilitam a vida. Perde-se o contato presencial, mas ganha-se tempo, não é mesmo? Num mesmo final de tarde, por exemplo, sem levantar do sofá, eu assisti a uma palestra do biólogo americano Jared Diamond, promovido pelo Fronteiras do Pensamento e em seguida eu assisti uma live com a gerontologista Candice Pomi no Instagram da jornalista Patrícia Parenza. Falaram sobre dois assuntos que convergiram, o fim. Exato. J. Ritt sobre o aspecto universal e a Candice sobre o aspecto pessoal, falaram do fim. Bom, Candice abordou a troca de papéis, filhos cuidando dos pais idosos e a importância de nos prepararmos cedo para o nosso próprio envelhecimento. Não com o intuito de viver mais, mas de viver melhor e com autonomia. A nossa população tem hoje mais adultos acima dos sessenta anos do que crianças de zero a cinco. No que é no mínimo um desperdício. Entre os sessenta e os cem anos há oportunidades magníficas de vida, mas antes temos que perder o medo de conversar sobre declínios, adaptações e finitude. Sim, até porque vai ser assim pra todos nós. Aos oitenta e quatro anos o biólogo J. Ritt Diamond, né? Mantém a mente ativa e os olhos no futuro. Ele lembra que doenças emergentes sempre existiram, mas hoje elas circulam a jato pelos cinco continentes, no caso da covid, né? O único proveito desta pandemia é reconhecer que pela primeira vez o mundo precisa de uma solução global. Nenhum país vencerá o vírus sozinho, simples assim. E temos um desafio ainda maior, o nosso senso de coletividade, que já se perdeu há muito tempo. O nosso senso de coletividade precisa ser direcionado para três dramas planetários que matam muito mais do que a covid e são eles as mudanças climáticas, o esgotamento dos recursos naturais e a desigualdade social. Bom, a covid assusta porque mata rapidamente e de forma direta, mas ela não extinguirá o planeta. Não, já as outras três catástrofes, sim, serão fatais, se não houver uma mobilização integrada. Alterações do clima provocam tsunamis, incêndios, estiagem, elevação do nível do mar e a destruição de recifes, a exploração indiscriminada da natureza, elimina florestas, acaba com os solos, provoca escassez de energia e a desigualdade social gera fome, disseminação de doenças, violência. Mas, continuamos preocupados apenas com o amanhã imediato, não é mesmo? E não com o fim do planeta que se desenha pra depois do amanhã. Bom, tanto no cotidiano privado como no exercício da cidadania, o recado está dado. Planeje-se. Planeje-se em vez de entregar-se aos humores do destino. Se parece uma paranoia, olha, paciência é uma paranoia útil. Que façamos bom uso do relativo controle que ainda temos sobre o período que iremos viver. Frase de J-Rot, J-Rot Diamond, é, negar uma crise é o caminho mais curto para o desastre. Bom, seja uma crise existencial, política, sanitária, ambiental, não importa. Uma vez informados, é preciso agora levantar do sofá. Sim, cada um de nós. Tá aí mais um texto dessas crônicas aí de Marta, né? Nos abrilhantando com ricas palavras. Oito e quarenta e quatro. A gente sempre tem a parceria aqui da Loja Divina Cor, lá de Santa Teresinha, Bom Princípio. Telefone WhatsApp é o nove nove oito zero sete cinquenta e dois oitenta e quatro. No Instagram é Divina Cor, underline oficial e no Facebook Divina Cor. Procura lá, hein? Loja Divina Cor, um espaço criado para elevar a sua autoestima e qualidade de vida. Oito e quarenta e cinco. No Ligação Total, mensagem do dia.